Sobre cerveja. Agenda. Olá amigos e amigas de Costa de Cerveja. Na agenda cervejeira da edição 133 do programa Sobre Cerveja com o professor Sanzi Pessotto, destacamos os eventos cervejeiros para o mês de dezembro de 2020 no Brasil e no mundo. Vale lembrar que todo mundo está passando por um momento ainda de restrição aos eventos devido ao coronavírus, então tudo deve ser previamente confirmado. Na internet, venda dos boxes do Mundial de Laber Rio 2020, desde 11 de novembro. Link na bio do Instagram Mundial de Laber Rio. Em Rondonópolis, Mato Grosso, na cervejaria Rondonópolis, Jazz na fábrica, toda terça-feira. No Rio de Janeiro, na Lapa, no Lapa Irish Pub, Carol Oque Verde, sexta-feira, 4 de dezembro. No Rio de Janeiro, em Vila Balqueira e na Praça Saiki, Fera Gastronômica Itinerante, 4 a 6 de dezembro. Na internet, Beer Summit, de 4 a 13 de dezembro, em www.beersummit.com.br. No Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, na Bastone Brew Center, curso de Off Flavors e análise sensorial, sábado 5 de dezembro. No Rio de Janeiro, em Vila Isabel, no Food Park Carioca, rock clássico com Felipe Lauria e Jobler, sábado 5 de dezembro. No Rio de Janeiro, em São João de Miritino, Gato Negro Pub, The Smith's Cover Brasil, sábado 5 de dezembro. No Rio de Janeiro, na Urca, na Praia Vermelha, carioquíssima edição de Natal, 5 e 6 de dezembro. Ainda no Rio de Janeiro, em Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz, Natal na Roça do Circuito Carioca, 5 e 6 de dezembro. Na internet, Mundial de Laber e Masterclass, cervejaria Ambev, 10 e 11 de dezembro. No Rio de Janeiro, em Petrópolis, no Clube Petropolitano, deguste o retorno, 11 a 13 e 18 a 20 de dezembro. E na internet, Mundial de Laber e Rio, 2020, 12 de dezembro, no canal YouTube Mundial BRRJ. Esta foi a Agenda Cervejeira da edição 133 do Programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto. Sobre Cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.